Assulta, assulta, assulta aí Paz e introduzações Um, dois, três, dois, meu, meu Vai, pra cima vem, fazinho Chama Ele não quer catoral, mas não quer Chama, vai Vai, vai Pra cima vem, fazinho Devicações Vai aqui a namorar comigo Ali para a sala, eu sou da puta ali, eu tô valendo nada, eu tenho casamento e eu quero, tá chorado. Tá com a sardinha, mas eu tô no meu irmão, tá lá, mano, eu compro. Ali para a sala, eu sou da puta ali, eu tô valendo nada, eu tenho casamento e eu quero. Manchinha, tá com a sardinha, se eu venho derrata. Vai pra cima! Aplausos